Chuvosa, mas essa trilha sonora aí do André Bujanra, pra mim, é um raiozinho de sol. Me dá um pouquinho de alegria. Ah, ajuda. Tá aqui comigo a Sofia hoje. Obrigado, Sofia, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. A Sofia é a pessoa que a gente traz aqui pra ouvir perguntas inteligentes pras pessoas interessantes que a gente traz, né? Pessoas interessantes? Quem? Cadê? Ah, lá está ela, Martina Oliveira. Obrigado por estar com a gente, viu? Gente, é um prazer. Eu tô muito, muito feliz. Nossa, eu tô muito, muito satisfeito de falar contigo também. Faz tempo, assim, que a gente acompanha a tua trajetória. Todas as vezes que você foi manchete, assim, a gente acompanhou por aqui e tal, viu o resultado. E você é uma personagem interessante, assim, né? Às vezes até meio punk e tal. Eu falei, pô, quero entender qual é a da Martina. E hoje chegou a hora, então obrigado pela chance. Obrigada a eu. Eu acompanho desde o primeiro vídeo que vocês falaram sobre mim. Adorei. É? Não ficou chateada com o vídeo, não? Um pouquinho no começo. Um pouquinho no começo. Depois a gente conversa ali com sinceridade sobre aqueles acontecimentos. Mas aí, ó, eu tenho a chance legal aqui de conversar contigo. Não quero desperdiçar com pergunta besta. Mas eu vou ter que fazer a pergunta besta. Eu acho que a pergunta besta mais comum numa hora dessas é Da onde vem o nome? Da onde vem o apelido? Martina, quando eu tinha aí a tua idade ao menos, eu era fã de uma banda chamada Bella & Sebastian, né? E acaba que a banda chama Bella & Sebastian por causa de um livro. Mas as pessoas achavam que era uma banda, né? Perdão, era uma dupla. E aí toda entrevista dos caras era isso. Por que o nome? E eu era fã. Eu falava, não, seu idiota. Pergunta onde e quando é o show, pô. Não quero saber do nome. O nome eu já sei, né? E eu tô aqui hoje fazendo esse papel. Por que Bey Sola? Não tem nada a ver, pô? Realmente, agora não tem nada a ver. Mas quando eu comecei a viralizar os vídeos, meu cabelo era super curto. Ah, meu cabelo. E aí eu acho que foi uma das formas das pessoas me ofenderem mais... Que mais pegou, sabe? E aí eu adotei esse nome pra mim. Porque, pô, eu gosto do Bey Sola. Acho ele um ator que marcou uma geração. E realmente o cabelo tava parecido. E eu achei que era muito mais fácil as pessoas lembrarem de Bey Sola do que de Martina, que é um nome um pouquinho mais difícil. Cara, então isso era coisa de hater, de detrator? Sim, sempre foi. Caraca, daí você pegou pra você e agora você é a Bey Sola do OnlyFans ou da Privacy. Se bem que esse nome aí tá caindo, né? A galera tá te chamando mais de Martina, não tá, não? É, agora mais de Martina. E no começo você se incomodava, assim, ou assumiu relutantemente esse apelido ou falou, não, agora esses caras vão ver. Eu vou pegar isso aqui pra mim e vou mostrar pra eles como é que faz. Como é que foi esse processo? Sabe que antes de cortar o meu cabelo, no dia que eu cortei o meu cabelo daquele jeito, eu mesma já me chamava de Bey Sola pras minhas amigas. Ai, eu já tô parecendo Bey Sola. Então eu mesma fiz piada com isso desde o começo. Então foi super tranquilo. Eu achei engraçado. Entendi. Sofia, aproveita aqui a presença da Martina. Martina, prazer enorme te apresentar a Sofia. Sofia é nossa produtora aqui, também acompanha bastante o seu trabalho. Sofia, que dúvidas você tem aí pra Martina? Eu tenho várias, mas você dê aqui a sua chance primeiro. Manda ver. Olha, algumas dúvidas que eu tenho é, primeiro, como que você chegou a essas estratégias que você usa? Porque uma das coisas que me chama mais atenção em você, quando eu acompanho a sua carreira, mais do que o que você faz, é a maneira com que você vende o que você faz, né? Você sempre com aquelas brincadeiras que você faz com as pessoas na rua, aquela questão do processo que você tomou por causa da denúncia, né? Não sei se chegou a ser um processo, mas a denúncia que foi feita por causa do outdoor, etc., que você acabou transformando isso em publicidade pro seu trabalho também. Então, como que você chega a essas estratégias? Porque eu olho pra você e penso, gente, eu não sei se ela fez uma faculdade de marketing, mas ela é melhor marqueteira do que muito cara formado. Sofia tá dizendo que você é esperta pra caramba. É isso que eu entendi, Martina. Então, eu já fiz faculdade de publicidade e propaganda, mas eu tranquei por causa do meu trabalho, porque comecei a viajar bastante. E eu comecei a perceber, nossa, as coisas que eu aprendo na faculdade eu já sei, então por que eu vou continuar fazendo faculdade, né? Mas, enfim, eu percebi que muitas criadoras de conteúdo adulto, elas usavam sempre da mesma tática, tipo, ah, eu vou ser gostosona e eu vou vender por isso. Ou eu vou fazer algum escândalo envolvendo um famoso e eu vou vender por isso. Só que eu sempre tive bem claro que eu não queria, eu não queria polêmicas desse jeito, sabe? Que denegrissem a minha imagem, digamos assim. Porque eu conheço muitas criadoras que crescem em cima de polêmica envolvendo outras pessoas, sabe? E eu queria uma coisa diferente, uma coisa mais relacionada à política, uma coisa mais, tipo, ah, ela é criadora de conteúdo, mas ela também fala sobre vários assuntos, porque foi dessa forma que eu consegui ser vista por várias pessoas que não tem nada a ver com criação de conteúdo, como político, e youtubers que nunca falaram sobre isso começaram a falar por causa minha. Então, foi essa visão que eu tive desde o começo. Martina, eu fiquei muito espantado uma vez, cheguei no noticiário e dei de cara lá com a Martina, encontrando o... Puxa, eu não vou lembrar o nome. Do ator responsável pelo Beissola. Qual que é o nome dele certinho, Martina? Você lembra? É Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira, perdão. E aí a Martina estava num encontro com o Marcos Oliveira, ajudou ele num momento difícil e tal, né? Como é que isso aí foi acontecer? Você já me contou a história do apelido, né? Aí, em dado ponto, você vai lá e toma a iniciativa de se aproximar do Marcos Oliveira, do Beissola de verdade e tal. Como é que foi aquilo? Por que aquilo aconteceu? Teu baldo, se quiser achar aí uma foto da Martina com o Beissola enquanto a gente conversa, eu acho que é fácil, cara. Só pra gente ilustrar aí. Que esse encontro é legal, pô. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E o Marcos, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele, no momento que eu consegui conversar com ele, conhecer ele, ele estava apresentando uma peça, que era a primeira apresentação. Aí a gente teve essa ideia, eu e minha assessora, de ir até... Inclusive, essa foto foi exatamente na peça que ele estava apresentando. De ir conhecer ele, falar pra ele que as pessoas me chamavam pelo nome dele, que ele era muito lembrado por causa do nome dele. E conhecer também, porque, poxa, todo mundo me chama de Beissola todo dia e, no final das contas, eu nem conheço o cara, né? Aí eu fui até lá, conversei com ele, ele foi um querido. E, no mesmo momento, uma menina que gostava bastante de mim, que morava no Rio de Janeiro e que gostava bastante do Beissola, que já conhecia ele, propôs pra gente trabalhar juntos. E ele aceitou na mesma hora. Tá. O que eu ouvi dizer é que ele estava numa pior, daí você foi lá, ajudou e meio que não avisou ninguém, não fez propaganda em cima da coisa e tal. O que que rolou ali? Você confere essa fofoca aí? Eu não ajudei o Beissola, digamos assim, de forma financeira, que nem a Deolane, sabe? Foi mais uma forma de poder divulgar o pix dele e também falar sobre a situação que ele estava vivendo, que teve um retorno bem legal pra ele também. E ele foi convidado pra alguns programas também por causa dessa junção que a gente fez. E teve mais uma oportunidade de trabalho também com essa peça que a gente começou a fazer juntos. Então, foi uma ajuda mútua. Da hora. Então, por que cresceu uma influenciadora apelidada de Beissola? O cara ali também teve um revival da carreira dele ali e se beneficiou um pouco disso. Essa é a história que você está contando, né? Isso. Tá. Não, legal ver como as coisas acontecem, né? Bom, a gente segue conversando aqui com a Martina. Eu vou chamar um intervalo bem pequenininho. E na volta, eu quero saber do OnlyFans, do Privacy. eu quero saber dessas plataformas como negócio mesmo, né? Como é que elas funcionam? Estou muito interessado nisso porque pode ser que eu abra o meu perfil também. Intervalo, já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.